Olá, seja muito bem-vindo, se você não puder fazer a oração, apenas ouça e sinta cada uma das palavras. Oração de cura de São Rafael Arcanjo. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Expandi vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Expandi vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Guardião da saúde e da cura, peço que vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Expandi vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Agora, guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Expandi vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Guardião da saúde e da cura, peço que vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Guardião da saúde e da cura, peço que vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Guardai meu corpo físico e da cura, peço que vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura completa. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças e de todos os males. Expandi vossa beleza curativa em meu lar e no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Rafael, transformai agora minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa grandiosa luz. Assim é e assim será.